Bom, pessoal, vocês estão conversando, eu já medi tudo, já tá na hora de começar a trabalhar, vamos pra academia. Ficou bonito, hein? Ficou, eu sei, obrigado. Bora, então, vamos fazer o que tem que ser feito, pessoal? Todo mundo pra fora, a gente vai começar a trabalhar. Vamos, vamos, vamos. Bom, Mayra, enquanto você treina, eu vou te aplicar um teste pra ver até onde vai a sua raiva. Beleza, demorou. Primeiro round, Mayrão versus Sobmedida. Então vamos lá, Mayrão, não vai judiar, hein? Qual sua reação se na balada algum maldicinho mexer no seu cabelo? Ah, é só com a cara dele, lógico. Passar a mão no meu cabelo, no meu xodó. E se você passasse, eu quero que ele gritasse, ô, lá em casa. Apanhava também. Gente, e se no trânsito alguém mandasse você pilotar fogão? Machista, apanhava também. Se alguém maltratar a Lorena, sua cachorrinha. Nossa, o meu cachorro, a minha Lorena. O que que ia acontecer? Jabs, diretão, na hora. Pau. Vai. Vai. Segundo round. Se você chegar na porta da balada e não te deixarem entrar, você bate no segurança e dá chute nele também? Já chega, eu dou um bicho. É isso. Nossa, que louco. Qual a sua reação se alguém te chamasse de travecão? Nossa. Mulher invejosa recalcada. Nossa, Maris, realmente me dá medo. Eu. Se alguém xingar seus pais. Nossa, meus pais, meus tesouros. É só bicuda. Eu. Seqüência. Se alguém falasse que você é uma cafona. Terceiro round, confronto final. Du, maneiras perguntas que tá difícil segurar aqui, hein? Vai demanar. Qual a sua reação se um cara folgar com uma amiga sua na balada? O que que você faz? E se no restaurante o garçom fosse mal educado? Ah, velho. Vou, 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 peró. E se uma pessoa chama de periguete? Ó, Mara, periguete. Nossa senhora, Deus que me perdoe. É, Mara, vai dar um trabalhinho, viu? Eu já tenho um programa esperto pra você. Começar a dar uma acalmada desse fracão que existe dentro da barra, né, gente? Combinado? Combinado. Fechou? Fechou. Demais, né, Mara? Não vou acabar com ele? Claro. Ela mexe, piripi, 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 piriguete, rebola devagar. Eu era muito tranquila, muito, mas depois eu comecei a ficar agressiva. Simplesmente ou ela grita ou ela vira as costas e deixa a gente falando.